Música C'est une vie, une famille C'est une vie, pour la vie, une famille Alors Mabou, on va vous chanter une chanteuse, elle s'appelle Libertà, et c'est pep C'est une vie, une famille Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer, pour rejoindre ce vaisseau et voir en rentrer terre La patronne de lumière, j'ai dû fermer les yeux, il n'y a rien que les odeurs en pousserait toutes mes flûts I just wanna be free in history, just wanna be free in my world Ni bébé, ni bébé, ni bébé, ni bébé Oh 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 Amém. 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 C'est bien, les grosses. Amém. 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 Música Música Amém. 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 O que é isso? 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 Mariana, sempre uma música que eu acho que se chama Attentas para você Então, nós pensamos a todas as famílias que perderam seus coches Então, vamos fazer um pequeno homenagem aos famílios de Hattie Então, vamos fazer um pequeno homenagem Então, vamos fazer um pequeno homenagem E depois, vamos fazer um pequeno homenagem E depois, vamos fazer um pequeno homenagem Para que a vida não seja ainda melhor A vida não seja ainda melhor A vida não seja ainda melhor Mão, vamos fazer um pequeno homenagem E depois, vamos fazer um pequeno homenagem Para que a vida não seja nada Amém. 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 Música 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 Música